Amém. Amém. Guardai-nos Deus nesta noite, velai do céu nosso sono, em vós na paz descansemos, em um tranquilo abandono, se os olhos pesam de sono. Velho e fiel nossa mente, a vossa desta proteja, quem vos amou fielmente, defensor nosso atendemos, friais planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados, ó Cristo e piedoso, a voz e o Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Ó Senhor, tende piedade, e escutai minha oração. O ano eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade, e escutai-me em oração. Viros dos homens, até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão, em procurais a falsidade. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, E que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Se ficarem desrevoltados, não pequeis por vossa ira. Meditai nos vossos leitos e calai o coração. Sacrificai o que é justo e ao Senhor oferece-o. Confiai sempre no Senhor, Ele é a única esperança. Muitos há que se perguntam, quem nos dá felicidade? Sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face. Vós me destes ao Senhor mais alegria ao coração, Do que a outros na fartura do seu trigo e vinho novo. Eu tranquilo vou deitar-me na paz, logo adormeço. Pois só vós, ó Senhor Deus, dá segurança à minha vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, tende piedade e escutai minha oração. Vem dizer o Senhor Deus durante a noite. Vem dizer o Senhor Deus, Vós todos os servidores do Senhor. E celebrais a liturgia no seu tempo, Nos átrios da casa do Senhor. Levantai as nossas mãos ao santuário, Vem dizer o Senhor Deus durante a noite inteira. Que o Senhor te abençoe e disse ao... O Senhor que fez o céu e fez a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vem dizer o Senhor Deus durante a noite. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E trarás, gravadas em teu coração, todas estas palavras que hoje te ordeno. Tu as repetirás com insistência aos teus filhos. E delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos, quando te deitares ou te levantares. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Senhor, em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Salvei-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos, guardai-nos também Quando dormimos Pois a mente vigie com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvei-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Pois a mente vigie com o Cristo Nosso corpo repouse em sua paz Oh Deus, visitai, Senhor, esta casa E afastai as ciladas do inimigo Nela habita em vossos santos anjos Para nos guardar na paz E a vossa benção fique sempre conosco Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Salve Regina, Mater Misericordia Vita Dulcedo Et pés nosstra salve A te clamamos Exo les filii e ve A te suspiramos Gementes et flentes In ac lacrimarum vale Eia ergo, advocata nostra, e os tuos misericordes oculos at nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemes, o pia, o dulcis Virgo Maria.